Olhe logo o que é que encontrei o Raman Oh diário eu encontrei o cavalo dele Quem é esse? Oh 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 Ah man estás a brincar comigo? Ficamos dois a servir de carpete Oh que caraca MAI SAVIER Oh diabe MAI SAVIER Eu pego em cola, quem é este? O que é que me derruba? Eu também, best of ever. Eu saí da admin, deschei para a storage, fiz o fuel, e o corpo morreu agora mesmo. Eu fechei as vitals e reportaste o corpo. Então não foi o Thiago Minho que está no lado direito. Tudo que eu já... Já não é assim, eu acho que me enganei na letra. Tudo que eu já... Tenta e eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver-na. Vai Bruno! Cheiro ao homem. Obrigado que ela é para outros dois meses. Isto não está na letra, era só para eu agradecer. Veres o marrer aqui, ao porto. Braga adoro. Braga é muito fixe. Braga é brutal. Gosto muito de Braga. Olha, prefiro muito... E se a malta aparece em valentai. Com o espaço? Oi, 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 oi. Oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oii, oi! Oii! Não estou a acreditar nisto. Pronto, quando ele for em caminho da reserva, ajudou-me. Oh, mano, fosse a primeira vez que... Epá, como que era? E perdi o Tomah Rock. I'm an American, pa! Ganda tírio, pa! Obrigado pelos 5 paus. Tomai presente de Natal. Muito obrigado, amigo. Obrigadíssimo, meu caro. Thank you very much, man. Oh, mano, tipo, imagina. Deve postar uma beca, tipo, estar sempre a ganhar também, não. Tem que começar a jogar melhor. Tem que começar a jogar melhor e começar a ficar mais para trás. Porque estar sempre a ganhar esta malta toda, tipo... Acho que é um bocado cansativo estar sempre a ficar em primeiro lugar, puto. Tipo, é demasiado, não é? É demasiado. Acho que é chato, tipo... Ficar... Mano, ser o único português no meio destes gajos todos a ganhar estes jogos, mano. É impossível, puto. Vejam como... Albufeira vai ter sempre um lugar muito especial no meu coração. Fiz amigos em Albufeira. Passei noites em Albufeira. Roubei cartas de Pokémon em Albufeira. Subjetivo. Há pessoas que adoram o Porto. Eu, por exemplo, não... Pá, não sei. Eu não curto muito. É uma cena que não... Pá, pronto. São só gunas de Rio Tinto. É isso, mano. É tipo o ambiente geral da cidade. Não é uma cena que eu curta muito. Olha, o Garcia está a dizer que estamos juntos. Eu, por exemplo, prefiro o Barreiro ao Porto. Acho que o Barreiro é mais agradável. Pronto. Já vai ser crucificado. Não vou não. Eu gostava mais de ir ao Barreiro. Estamos muito pelados. Bem jogado. Vai bem. E fyesssssssssssseeeeeen kwam... Vistar com 1 mk... Furtíssimo. T missed 걸로iro! MP3 xu4h! É ele! O derrota japoneses! Tinha um inventário cheio Nossa, muito obrigado! Obrigado pelos 3 meses O que é a maderença? Põem aqui no... Quando tenham comida, apanham aqui no storage Mais fácil? O mais fácil é cozinhar e andar com ela já pronto Muito bem de Viseu E do centro comercial cá em Viseu É bem da fiche Tem tipo uma varanda Tira lá fotos uma vez Viseu é brutal Pessoal bom hospitalar Leiria também é fiche Apesar de não existir Mais merdas A batalha... Aliás, Leiria em si não é fiche A batalha aqui é Uma cidade que não fala muito